A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que estabelece uma lei de responsabilidade sanitária com punição para os maus gestores do Sistema Único de Saúde. A redução do preço de medicamentos foi outra decisão tomada pela comissão. Atualmente, apenas os remédios que estão na chamada lista positiva do governo, cerca de 1.600, gozam de isenção tributária, não recolhem PIS e COFINS. O projeto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais e que agora vai à Comissão de Assuntos Econômicos acaba com essa lista e permite aos fabricantes e importadores de remédios a isenção fiscal de qualquer medicamento vendido sob prescrição médica. Aqueles remédios chamados de uso intensivo, de uso permanente, de uso contínuo, é que poderão ter, então, definitivamente, essa queda no valor final, beneficiando o consumidor. A Comissão de Assuntos Sociais também aprovou o projeto que pune o mau gestor dos recursos do Sistema Único de Saúde. Hoje, em caso de mal feito, o dinheiro deixa de ser repassado para determinado município, mas aí quem sofre as consequências é a população. O projeto aprovado, que vai agora à Câmara dos Deputados, além de sanções ao gestor, inova ao criar um termo de ajuste, permitindo corrigir ações planejadas e não executadas no Sistema Único de Saúde. Nós vamos poder sentar o Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual, a Secretaria Municipal e discutir por que é que Florianópolis não está no caminho de cumprir essa meta. E aí nós vamos renegociar, vamos ver quem deixou de cumprir a sua parte. Então, essa é uma inovação importante que nós achamos que vai ajudar a melhorar muito a gestão. As penas todas são compatíveis com o que prevê a lei de responsabilidade fiscal, portanto, nós não estamos sendo mais duros nem menos duros.